Vamos falar da queda de cabelo, que afeta homens e mulheres. A alopacia, embora genética, desempenha um papel. Há outros fatores que podem ajudar a queda de cabelo, como a hipo- e hipertireoidismo. Perda de cabelo pode ser um sinal precoce da disfunção da glândula tireoide. Esta queda pode ser interrompida ou revertida quando a disfunção da tireoide é tratada de forma adequada. Síndrome dos ovários policísticos, uma condição herdada genética que leva à disfunção dos ovários, causando alterações hormonais. Ela ocorre em cerca de 10% das mulheres em idade reprodutiva. Bom, as alterações hormonais associadas à gravidez, a perda capilar associada à gravidez é muito comum. Auto, limitada e temporária, geralmente resolvendo-se dentro de alguns meses após a mulher ter o bebê, o parto consolidado. Alterações hormonais associadas à menopausa. A perda de cabelo pode começar com o início da menopausa e ser retardada com o tratamento médico adequado para os sintomas desta fase da vida. Então, se você está passando para a menopausa e está tendo queda de cabelo, saiba que existe um tratamento médico muito eficaz. Procure seu médico. Uso de medicamentos, como alguns usados em tratamentos de tumores malignos também, pode ocasionar a queda de cabelo, a vida de sedentária, uma alimentação pobre em nutrientes, é um indício. Infecção por fungos, ruptura do cabelo, pode imitar os cabelos ralos e fazer uma mulher acreditar que está perdendo o cabelo. Causas comuns de queda de cabelo é incluir excesso de tratamento com produtos químicos que alisam os fios. Já sabe que muito produto químico no cabelo vai danificar o cabelo e fazer cair. Relaxem, o tinge os cabelos também corre esse risco. Uma cirurgia plástica facial altera a configuração da linha do cabelo, pode causar aparência de queda de cabelo. O transplante de cabelo é uma solução bem sucedida para reparar alterações resultantes de cirurgia estética. Alguns penteados que tracionam os fios como tranças muito apertadas, e se isso é feito com muito hábito de amarrar os cabelos com elásticos, isso aí, gente, vai danificar os folículos capilares e eventualmente causar a perda permanente no cabelo. Podem até provocar danos no tecido do cabelo, no couro cabeludo, deixando cicatrizes no local. Então não faça esse erro, tá certo? Perda de cabelo de uma outra forma inexplicável pode e deve ser a condição de alopecia reata. É afluvio telógeno que existe diagnóstico médico. Ter cabelo saudável é possível sim, sem gastar muito. Seguir nossas dicas e ser feliz, aqui são 12 remédios caseiros naturais para você combater a queda do cabelo. A primeira é, corte a gordura, aquela carne visível, aquela gordura visível na carne. Os desequilíbrios hormonais são o principal culpado na perda de cabelo. Pesquisadores também ligam a produção excessiva de sebo no couro cabeludo e altos níveis de 5-alfa-redutase. A pesquisa indicou que a ingestão de gordura animal pode aumentar a produção desse sebo. Então cuidado com aquela gordura visível lá na carne que você está comendo, né? Ela é vilã. Erva de palmito. Um estudo informou que a erva de palmito pode aumentar o crescimento do cabelo nos homens. O crescimento do cabelo melhorou em homens que tomam 400mg de um extrato pradonizado da erva de palmito. Historicamente, a erva de palmito tem sido usada pelos herbalistas para combater a perda de cabelo em homens e mulheres. Então vale a pena dar uma investida na erva de palmito para combater, tá certo? 3 vegetais marinhos para que sofrem de operatividade da tireoide e hipotiroidismo. Adicione vegetais marinhos como algas, nori, dulce, kombu e walcânio, todos os quais são ricos em iodo, podem ser úteis para equilibrar esta condição. Evite beber água de torneira, normalmente ela contém flúor e cloro, dois produtos químicos que inibem a absorção do iodo. Trabalhar com um profissional qualificado de cuidados de saúde ou lixo que é válido também. Se você suspeitar de uma glândula de tireoide, procure um médico. Dica 4. Ingira ácidos graxos. Ácidos graxos essencial de nozes, sementes de linhaça, peixe e abacate também são importantes para o cabelo saudável. Então, aposte na linhaça, no peixe e no abacate para ter o seu cabelo saudável. Dica 5. Biotina. Incentiva o couro cabeludo a ficar mais saudável. Fontes alimentares de biotina. Inclui novamente as nozes, arroz integral e aveia. E por que não? Dica 6. A queratina. Aumentar a produção de queratina ajuda o couro cabeludo a produzir a sua própria queratina, uma proteína no cabelo. Tem o dever de fortalecer os folículos capilares. Um estudo de 100% de pessoas que tomaram suprimentos de queratina. Todas mostraram queda de cabelo reduzida e aumento no crescimento em apenas 6 semanas. Então, aposte muito no suprimento de queratina. Dica 7. Vitamina B. Rejuvenesce seus folículos pilosos com vitaminas do complexo B. 100mg por dia de um suprimento de complexo B, incluindo biotina e vitamina B6, podem reduzir a queda de cabelo, aumentando a circulação do couro cabeludo e folículos pilosos de rejuvenescimento. Agora, dica 8. A vitamina C. Acelere a produção de colágeno com a vitamina C. O colágeno envolve os fios do cabelo, mas à medida que envelhecemos, ele é produzido bem menos. Fazemos com que o cabelo fique mais vulnerável à quebra. Então, deixe os seus cabelos mais elásticos com a vitamina C. Ele vai ter mais brilho, mais tudo. A melhor maneira de aumentar o colágeno é através de algum procedimento caro, é obter mais, não é através de algum procedimento caro, é apenas tomando vitamina C. Os alimentos ricos em vitamina C para você apostar. Frutas cítricas, morangos, pimentas. A suplementação com 250mg por dia pode ajudar a aumentar a produção do colágeno e tem a vantagem adicional de reduzir rugas. Dica 9. A vitamina E. A vitamina E é necessária para nutrir o cabelo danificado para evitar a quebra. Ela ajuda a capacidade do corpo de fabricar queratina. A suplementação com 400mg da vitamina E pode ser útil para restaurar aquelas pontas duplas, comumente em cabelos fracos. Dica 10. O ferro. Como alimentos ricos em ferro. O ferro também é essencial para o crescimento do cabelo e pode ser encontrado em melaço, vegetais de folhas verdes, alho poró, castanhas, frutas secas, figos, para ajudar o seu corpo a absorver o ferro. Você precisará de bastante vitamina C. Dica 11. Minerais. Dê o seu cabelo impulso mineral. A sílica e o zinco também são fundamentais para o crescimento do cabelo. Tome 50mg duas vezes ao dia e 30mg de zinco uma vez por dia. Óleo de alecrim é a dica 12. Aumentar a circulação do couro cabeludo com o óleo essencial de alecrim. Esse essencial óleo tem sido tradicionalmente usado há séculos. Aumenta a circulação do couro cabeludo. Adicione algumas gotas no seu shampoo. Melhor ainda, adicione algumas gotas de óleo de alecrim e óleo de coco e massageie o couro cabeludo regularmente. Você vai ficar maravilhado e espantado o que essas dicas vão fazer com o seu cabelo. Muito importante. Você viu que as vitaminas nessa matéria foram muito importantes para a saúde do seu cabelo. Então, quando você estiver se alimentando nas suas refeições principais, como almoço e janta, durante a refeição, come uma fruta. Sempre tem nos aparadores de self-service uma fruta. Come uma fruta. Se você não tem, o que você vai fazer? Você vai comer uma fruta meia hora antes e, depois de almoçar ou jantar, também é interessante chupar uma laranja. Isso aí vai fazer com que o seu corpo tire dos alimentos os nutrientes com maior eficácia. Para, 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 para tudo! Tá gostando do vídeo? Deixa o joinha abaixo. Bora comigo? Segue o vídeo! Eu vou ficando por aqui. Dá um joinha aí pra mim. Comente à vontade aqui embaixo o que você achou da matéria, sua experiência e também mais dicas para nós. Compartilha esse vídeo no Facebook. Dá um joinha aí pra mim. E inscreva-se no nosso canal pra você saber tudo sobre saúde, beleza e bem-estar. Um beijo pra vocês. Um beijo lá no coração de vocês. Um beijo pra vocês.